Fazer universidade pra quê? Eu preciso de prática. A Unique tem ensino inteligente com foco no mercado. Você sai de lá realmente preparado. Tá, mas nem sei se é a universidade que tem mais a ver comigo. Pergunte para os nossos alunos e comprove. A Unique tem o curso certo pra você. Processo Seletivo Unique. Prova neste sábado. Inscreva-se já. Anotou? Opa! Certeza! Certeza!